Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é Girlene do canal Vlog Girlene. Sejam bem-vindos ao meu cantinho, né? E hoje eu estou mostrando aqui pra vocês a chuvinha que tá caindo aqui, né? Na tarde de hoje. E observando aqui um pouco melhor, pessoal. Tô olhando ali os meus cacos, minhas suculentas, né? Molhando. Eu vou ter que fazer uma mudança com elas, né? Vou ter que colocar os coleus que tá nesse canto de cá, que não tá molhando lá na chuva, porque os coleus eles já aguentam água, né? Gosta do solo úmido. Já suculenta não. Se ela ficar muito tempo com o solo úmido, elas tendem a apodrecer. Então eu vou ter que tá fazendo essa mudancinha aí. E vou tá mostrando pra vocês como que é que vai ficar, né? Ali são algumas suculentas, minha coleção de cacto, né? Minha pequena coleção. Ali embaixo algumas mudas que eu fiz deles também. Eu vou tá mudando pra cá, pelo canto de cá, né? Da parede, porque eu não tenho a área aqui coberta. Tem um sombrite ali em cima, né? Mas sombrite não tão. E as minhas suculentas também, que tá ali no chão, né? A rosa do deserto também, ela não suporta água. Então é isso aí. A gente tem que tá adaptando ao tempo, né? E dar glória a Deus pela chuva, porque aqui é muito seco. É um tempo de sol. Aqui é muito quente, que é norte de Minas. Mas eu vou tentar adaptando elas, colocando algumas na chuva, diretamente na chuva. Crisanto, a 11 horas, os coleus, né? Todos eles são plantas, essas daqui, plantas de folhagem, que já gostam de água. Não tem problema, né? E já as suculentas vão passar a peste lá de cá, onde bate menos água, né? Minha bacia ali de calachói. Eu tenho uma outra bacia de calachói aqui, mas pra cá, daquela aqui da flor, a Blossfediana, que dá uma flor maravilhosa. Aquelas ali já das florzinhas, mas é menor, diferente. O meu francesco, patinha de urso. Algumas das minhas suculentas, tô filmando aqui de longe pra vocês verem. Vou voltar focando aqui mais. Olha só. Meu cacto, meu cacto estrela também, que tá cheio de botões florais, flores abrindo. Tá só uma passadinha rápida, pessoal. E vou tá mudando e mostro pra vocês como que é que vai ficar. Aí aqui, pessoal, já fiz a mudança, né? Coloquei esse coleus ali. Essas suculentas, por enquanto, eu deixei elas aqui, né? Porque eu vou tá... Assim que se continuar a chuva, eu vou tá tirando elas daqui, né? Que elas molhou. Olha pra vocês verem. A chuva acabou. Aqui a Letizia. Tá toda molhadinha. Ela tá com essa tonalidade verdinha, pessoal, porque ela tá debaixo do sombrito, 50%. Essa eu ainda não sei o nome, mas essa aqui são das mudinhas que eu plantei a Letizia. Essa eu esqueci o nome. Olha pra vocês verem. Elas já estão bem desenvolvidas. Essa daqui mesmo, olha o tamanho que ela já tá. Diminui aqui. Olha só. Calachói, púmila. Aí aqui algumas mudinhas, né? De 11 horas. A minha rosa do deserto também, eu vou ter que se por cá chover, essas daqui fica mais fácil eu tá tirando, que é aquela bacia. A minha rosa do deserto e essas bacias que tá aqui no chão, com essas suculentas. Aqui eu coloquei minha bacia de calachói, né? Minha rosa do deserto, que já acabou a floração. Já tava em novos brotos. Aqui é o cacto samambaia. Quando ele pega sol, pessoal, ele fica assim, ó. Eu tenho vídeo aí no meu canal, que mostra ele na sombra e no sol. Eu, particularmente, eu gostei dele mais na sombra, porque ele fica com os espinhos que dá pra poder tá pegando, não fura. E desse jeito é que ele fica bonito também, mas ele fura. Às vezes eu fico até com medo, já pensei até em desfazer dele, porque meu neto vem pra cá e aí é muito perigoso esses espinhos. Quem tem criança, animal, é bem perigoso. Tem que colocar ele num canto onde a gente sabe que eles não vão mexer. Aí eu ainda tô com ele aqui porque eu não tenho como, né? Como que eu vou desfazer de uma planta desse tamanho? Não tem como, jogar fora não tem como. E... E também ela dá uma flor linda, né? A flor dela é maravilhosa. Até hoje essa minha não abriu, não. É só diz que abre à noite, né? Mas eu tô aí na espera. Aqui as minhas cebolinhas, né? Tá com as pontinhas queimadas. Cebolinha fininha. Ali a bacia que eu replantei, né? Ó, a cebolinha não tá muito bonita. Aqui ela queimou, né? Aqui eu fui colocar esterco. Agora que ela tá se recuperando, né? Acho que eu coloquei muito. E dando giro aqui, pessoal. Aqui. Aí eu coloquei aqui, ó, os meus cactos. As suculentas e os cactos. Aqui o Francesco, né? Provavelmente ele vai tá mudando a coloração. Porque... Ele tava no sol bem quente. Aqui ele vai pegar só o sol da manhã. Ele tende a ficar mais verdinho. Aqui é a arte, né? Floral. Dele. Olha só. Aí assim, as florzinhas dele é bem amarelinha, pessoal. Você vê que a maioria das suculentas tem as florzinhas. Aqui na hora que secar eu vou tá podando aqui, tirando, ó. E... E nessas... Gainhas aqui, ó. Elas brotam e dá muda também. Aqui... São os meus cactos que tava na... Alguns cactos e algumas suculentas que tava pegando o sol da tarde inteira. Aí, infelizmente, eu tive que pôr ele aqui. Acredito que aqui vai pegar menos chuva. Porque... Tá debaixo do telhado ali, ó. Olha só. Tem um pedacinho ali de telhado. Uns meio metro, mais ou menos. Que é a cobertura que eu tenho aqui, ó. Que é o beiral da casa. Né? Aí eu não quis colocar o coleus ali, não. Porque se dá sol também muito quente, muito forte à tarde, né? Não fica bom. Aí aqui é a patinha de urso. Então, a gente tem que tá mudando. Aqui, pessoal, olha só. Coisa mais linda. Ela abriu hoje, ó. Cheia de botões. É sempre assim. Aí eu virei pra cá. E ainda tem bastante botões, ó. Olha. Pra abrir. Ela fica sempre assim. E parece que quanto mais sol ela pega, mais botões florais ela sai. Então, eu cultivo ela. Eu gosto de cultivar ela no sol... Pleno, né? Então, se tiver o sol o dia inteiro, da manhã até a tarde... Seria melhor. Só que... Pra ela encher de botões assim. Só que aqui em casa ela tava pegando primeiro o sol da manhã. Depois eu coloquei ela no sol da tarde. Da tarde inteira. E olha só. Ela só fica assim. Vai saindo botões, fica um tempinho e depois começa tudo de novo. Como que ela tá linda. Aí, aqui embaixo eu coloquei as mudinhas, né? Aqui são mudinhas que eu faço, né? Do cacto castelo, cacto estrela, calachói, senésio, né? Essa calachói aqui. Que... São mudinhas que eu fiz, né? Algumas eu vendi e outras vai ficando aqui. Aí eu vou ver o que que eu faço pra mim poder... Ou eu faço uma bacia, né? Essa daqui mesmo ela tá adquirindo o formato ainda de castelo, que é o cacto castelo. Eu fiz a poda nele e ele tá saindo um tanto de brotinho. Aquele ali também. Então, são mudinhas bem jovens. Olha só. Ela tem um crescimento lento. Tem as mudinhas aqui que já tá saindo botões também. E aqui... A minha coleção de calachói, né? No momento está sem flores. É outro tipo de calachói, que é a calachói blocediana. Ou então... Flor da fortuna, né? Aqui todos já viram aí a floração dela, que é linda e maravilhosa. Essa amarelinha, que ainda não deu flor aqui. Aqui a branca. Ali a rosa. Aquela ali a vermelha dobrada. E essa aqui a vermelha. Essas daqui foram feitas mudas de folha, pessoal. Ali também eu coloquei pra proteger da chuva. Porque essas daqui, elas não podem tomar chuva. Eu coloquei aqui, mas eu acredito que ainda vai bater chuva nela aqui. Aí se por acaso chover, eu tenho que correr e colocar ali debaixo. Daquele canto ali, ó. Eu não coloquei ali por enquanto, porque eu acho que não vai invernar agora não. Foi só uma chuva de broto mesmo. Mas aqui já fica mais fácil pra mim. Porque minhas plantas aqui adaptadas no sol. Elas não são adaptadas e acostumadas com chuva. Então, toda vez que chove muito, eu perco muita planta apodrecida. Aqui são as bacias de... Aqui é a amarelinha, né? De 11 horas. Tá desenvolvendo muito bem. Essa é a de 11 horas... É... Pompom amarela. Essa daqui, se não me engano, é a vermelha, é a amarela. Que é a normal. E essa daqui foi a que eu postei pouco tempo. A floração já acabou, né? Eu vou tá podando pra dar novos brotos. Aqui, essa aqui mesmo, ele começou a apodrecer. Eu tive que tirar várias mudinhas dele e colocar ele aí novamente por excesso de água. Então, o cacto, pessoal, a dica que eu dou é você, pra não perder ele, cacto ou suculenta. É uma planta econômica, pra quem quer cultivar na questão de água. Dependendo do local, não tem necessidade de ficar regando todos os dias. E toda vez que você for regar, observar a terra, pra ver se tá totalmente seca. Mesmo quando ela tá seca, ele resiste alguns dias com aquela terra seca. Que ele já é adaptado pra isso. Se você molhar muito, vai apodrecer. Então, é isso que eu tô aprendendo aqui no meu cultivo. Eu perdi várias plantas apodrecidas no inverno passado. Tanto quanto o cacto, essas calachói, perdi muito mesmo. Aí, aqui ficou assim, né? A minha coleção de coleus aí. Que você já tá acostumado a ver. Esse aqui que eu troquei de vaso, ele tá desenvolvendo bem, né? Deu uma murchadinha em algumas folhas, mas tá desenvolvendo muito bem. Aqui, a lagarta deu uma furada aqui. Até procurei ela, achei só uma só, olha só. Sempre tem isso, ó. As pragas do nosso cultivo, infelizmente. Olha só o tamanho do buraco que ela fez. Essa daqui tá linda também. Ela tava ficando toda verdinha ali atrás, aí mais esverdeada, perdendo a cor. Aí, eu coloquei ela aqui mais pra frente, porque aqui bate um sol, né? Pra ela ficar bem vermelhinha. Aqui são mudinhas, as mudinhas dela é verde. Que coisa mais lindinha. Aí, pro vídeo não ficar muito longo, pessoal. Era só pra tá mostrando pra vocês, né? A atualização aqui de como que ficou, né? Então, ficou assim. Aí, época de chuva, a gente tem que tá adaptando também, né? As nossas plantinhas. Não vou tá mostrando pra vocês esse corredor todo, porque tem muita planta, né? O vídeo vai ficar muito longo. Aí, é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus, né? Quem gosta desse tipo de vídeo, dá o joinha, assine no canal e ativa a notificação pra tá recebendo mais conteúdos como esse. Fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo dia.